O Ministério da Cidadania divulgou as instituições financeiras autorizadas a realizar empréstimos consignados aos beneficiários do Auxílio Brasil. No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Em razão das parcelas serem descontadas diretamente da folha de pagamento, os bancos têm garantias que as prestações serão pagas em dia. Veja a lista das instituições habilitadas, a Caixa Econômica Federal, o Banco Agibank, o Banco Crefisa, o Banco Daicoval, o Banco PAN, Capital Consigue Sociedade de Crédito Direto, Facta Financeira, Pintos SA Crédito, QI Sociedade de Crédito Direto, Valor Sociedade de Crédito, Zema Crédito. No total, são 12 instituições financeiras cadastradas, incluindo a Caixa Econômica Federal. O valor da parcela deve ser proporcional a 40% do total do benefício, considerando o valor de R$ 400,00. Sendo assim, o valor da parcela não pode ultrapassar R$ 160,00. O número máximo de parcelas será de 24 e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. Sendo assim, o valor da parcela deve ser superior a 4,5%, a 4,5%, a 4,5%, a 4,5%, a 4,5%, a 4,5%, a 4,5% ao mês. Sendo assim, o valor da parcela não pode ultrapassar R$ 500,00. Obrigado.